Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Bom pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar o gasto total deste baldrame Lembrando que nós vamos mostrar o resultado deste baldrame Olha para vocês o resultado que nós conseguimos Um baldrame muito bem feito, bem executado Só que ele foi feito de treliças com ferro 3 oitava no meio nesse mesmo sistema E nesse vídeo de hoje nós vamos falar todo o valor gasto, beleza? Até o momento neste alicerce aqui, neste baldrame Então fique até o final do vídeo para você saber quanto é que nós já gastamos nessa obra Quanto é que a cliente já gastou nessa obra aqui, belezinha? Então sem mais delongas, vamos lá Já deixa seu like também porque é muito importante para o nosso canal aqui, beleza? Seu like nos ajuda a chegar em mais pessoas Bom pessoal, de início nós vamos falar o valor gasto fora estas colunas até em cima Porque nós trabalhamos, até quando nós usamos ferragens convencionais Nós já não usamos tocos de coluna, tá? Nossa região é bem tranquila, não tem perigo de furto E aqui nós deixamos as colunas até em cima Só que nesse orçamento nós vamos fazer orçamento apenas das treliças com toco de 60 cm, tá? Essa treliça e esse ferro com toco Imagina que todas essas colunas aí estão com toco de 60 cm, tá? Porque caso você tenha um dinheiro aí e queira fazer só o baldrame de sua casa Você vai ver mais ou menos se dá para começar, beleza? Então vamos lá Aqui de início pessoal, né? Nós temos 12 colunas Na verdade 14 colunas Porque temos essas duas colunas mortas aqui, ó Então elas não vão ir para cima, mas elas vão ser contabilizadas 14 colunas com brocas de 1,5 m de fundura para baixo E mais nós vamos colocar 2 m, por quê? Aqui nós temos quase 50 cm Ali nós temos 60 cm nesse canto mais alto, né? De desnível aí Lá em cima não Lá em cima foi 25 a 30 cm Agora aqui embaixo pegou uns 60 cm, né? De desnível Olha para vocês verem, ó Então vamos lá Olha Nós gastemos nas 14 colunas Nós gastemos 12 treliças, tá? Imaginando com um toco de 60 cm, tá bom? 12 treliças Que está no valor aí É de R$ 94,00 na nossa região Uma treliça de 8 m está custando R$ 94,00, né? Na nossa região Então de treliças foi gasto R$ 1.128,00 12 vezes 94 deu R$ 1.128,00, beleza? Depois vem o ferro O ferro, pessoal Ele está até embaixo, tá? Ele está até embaixo Esses ferros 3 oitavos E de ferro foi gasto 8 barras, tá bom? Imaginando também tocos de coluna de 60, viu? Nós foi gasto aí 8 barras de ferro nesta construção O ferro 3 oitavo na nossa região está custando R$ 100,00 Então de ferro gastemos, foi gasto R$ 800,00, beleza? O cimento De cimento aqui gastou até o momento 16 sacos de cimento Tá bom? O cimento na nossa região está custando R$ 37,00 um saco de cimento Então vai dar o total de R$ 592,00, né? Gasto aqui de cimento, tá bom? A areia Nós gastamos aqui até o momento 3 metros e meio de areia 3 metros e meio de areia A areia está custando aqui na nossa região R$ 80,00 um metro 3 metros e meio Saiu R$ 280,00, tá bom? A brita De brita foi gasto aqui 2 metros e meio de brita, tá bom? Foi gasto 2 metros e meio de brita Então de brita aqui A brita está custando na nossa região R$ 150,00 Então de brita aqui foi gasto R$ 450,00 Opa! Isto! Não! R$ 250,00 2 metros e meio de brita, né? R$ 150,00 Vai dar R$ 250,00 O impermeabilizante Foi gasto 2 latas, né? Vocês podem ver que ainda vai ser Passado outra de mão Mas eu não coloquei Ainda vai encostar mais ali, ó Mas eu não contabilizei Com os que vai ser gasto Eu contabilizei com os que já gastou Que foi 2 latinhas Média de impermeabilizante A R$ 60,00 a lata Então R$ 120,00 de impermeabilizante Tá bom? Agora O barro Esse barro vermelho Que nós estamos aterrando Já foi gasto 3 caçambas, né? Na verdade 2 está aqui Mas uma já foi comprada Está para chegar outra caçamba de barro Para terminar de aterrar aqui 3 caçambas A R$ 150,00 cada uma Vai dar de barro, né? Do aterro do barro aí R$ 450,00 Para vocês verem Tem ainda os blocos Esses blocos Eles são de 14 centímetros Vocês podem ver Que o baldrama Ele ficou de 14 centímetros De largura Por 18 centímetros De altura Então de blocos Foi gasto 300 blocos Então cada bloco Está custando Uma unidade De R$ 1,80 Mais ou menos Para retirar Lá na loja Mas como foi pago o frete Eu vou colocar aqui O valor deles De R$ 2,00 Tá bom? R$ 2,00 a unidade do bloco Então de bloco aí R$ 600,00 Então vamos ver O valor total De todo o baldrame Quanto é que esse baldrame Gastou tudo Tem as diárias Aqui foi 8 diárias e meia Tá? A R$ 100,00 do pedreiro Mais R$ 50,00 do servente Então 8 diárias e meias A R$ 150,00 8 diárias e meias A R$ 150,00 Foi gasto aqui De mão de obra R$ 1.275,00 Fora a mão de obra Do aterro Tá? Fora a mão de obra Do aterro Que nós não contabilizamos Agora vamos ao total De tudo Vamos ver quanto é Que a cliente Já gastou aqui Lembrando que Nossa cliente Ela reside em outra cidade Tá bom? Ela está acompanhando A obra através Dos vídeos Tá bom pessoal? Eu já vou deixar aqui também Que eu não vou continuar Tocando esta obra Porque Por causa de outros motivos Que logo vocês vão saber Mas o pessoal Que vai mexer aqui É profissional também E vai fazer um bom trabalho Então vamos lá Olha para vocês ver aqui Total de tudo R$ 1.128,00 Das treliças R$ 800,00 Do ferro R$ 592,00 Do cimento R$ 280,00 Da areia R$ 250,00 Da brita R$ 120,00 Do impermeabilizante R$ 450,00 Do barro R$ 1.275,00 Das diárias E mais R$ 600,00 Dos blocos Tá bom? Então vai dar O total De R$ 4.006,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14 4.495,00 4.495,00 Opa 5.495,00 Então deu o total De R$ 5.500,00 Que já foi gasto Nesta obra aqui Olha para vocês verem Então até o momento Já gastou 5.500,00 Nesse alicerce Só no alicerce Lembrando que foi gasto mais Porque as colunas já estão Para cima Mas nós contabilizamos Como se fosse Tocos de coluna Tá bom? Então olha para vocês Verem o resultado aí Então é isso aí meus amigos Espero que vocês gostaram do vídeo Se gostou Deixe o seu like Comente Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Belezinha? Um grande abraço Nos vemos nos próximos vídeos Sem falta Falou E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima